Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamici. Vamos lá falar, vamos falar do giro da Itália, não é? E dos portugueses. Vamos então. Temos aí dois nomes incríveis, não é? João Almeida e Rubem Guerreiro. É incrível, porque ontem havia um jogo da Liga das Nações, de futebol. E estamos invadidos do futebol. Non-stop, eu adoro futebol, mas isto... E é de facto ontem um dia que vai ficar na história dos portugueses. Objetivamente, não é porque eu gosto de ciclismo, é porque quando tens um ciclista como o Rubem Guerreiro, que ganha uma etapa da volta à Itália, e o Rubem tem 26 anos, sabe qual é a alcunha dele? Qual é? Adoro. É o cowboy de pegões. Ela é daquela zona assim. Ela é de pegões. É de pegões. É o cowboy de pegões. Mas vocês imaginem, ele tem 26 anos, ganha uma etapa. Além disso, ele veste a camisola da montanha. Portanto, neste momento, é o primeiro classificado na volta à Itália na montanha. Em paralelo, João Almeida, do qual já falámos, não é? Sim, mantém a camisola, não é? Mantém a camisola rosa. Tem a camisola branca, que é a camisola do melhor jovem. Quem tem a camisola branca? A pureza. Ah, é? Ah, que giro. A camisola branca, em qualquer grande volta, é o melhor jovem. Ele tem a camisola branca. Ou seja... E vestas duas? Exato. É a rosa ou é a branca? Como é que é? Ele tem a rosa, ele veste a rosa, mas como é o primeiro na branca, é o segundo classificado que veste a branca. Ok. Ok? Resultado, Portugal neste momento tem a branca, a montanha, a rosa e ganhou Rubem Guerreiro ontem. Uau. Eu vou-vos contar uma historinha. Os italianos devem estar sentidos conosco, não? Não. Tá ok. Tu também. Tu não, não, não. Então conta lá a história. Uma coisa inacreditável ontem é que eu trabalho num... Eu comento a volta à Itália, na Eurosporta, e acontece que nós temos, por causa do coronavírus, temos dois estúdios, não é? Mas temos a porta aberta. E então, porque não há ar-condicionado, então temos uma equipe que comentou ontem a volta à Itália e temos um estúdio que comentou Roland Garros, afinal, Nadal Djokovic. Bom, e eu gritei, e quando Nadal Djokovic estava a jogar, de repente, no meio da transmissão... Houve-se o Olivier. Ui, 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 eu estava lá em direto. Vamos, Rubem! Vamos, Rubem! Vamos, Rubem! E foi uma coisa inacreditável. E depois, o que é genial, vocês ficam a saber isto, é que existe um movimento rosa, que não tem nada a ver com o Partido Socialista, em Portugal, não, doutor Brincar, e a fregazia do Rubem, do João e da Meida... Em Caldas, não é? Em Caldas, o Conselho, a fregazia A dos Francos, por acaso, pequena parte, tu adoras, tipo, bom dia, A dos Francos, bom dia. Mas uma coisa é genial, que A dos Francos, A dos Francos, depois, é genial isto, é que eu depois descobri que existe A dos Cunhados, que é no Conselho de Óbidos, A dos Negros, e o que eu adoro, adoro visitar esta terra, que é A da Gorda. A da Gorda! A da Gorda, é muito bom, adorava. E então, uma fregazia de dois mil habitantes, A dos Francos, do João e da Meida, e isto é muito bonito, as árvores todas estão por fita cor-de-rosa. Ah, tão bonito! É verdade! Não são as árvores, são as pessoas, não é? Não, não, eles puseram fitas lá, e depois a irmã do João e da Meida vai à escola a vestir cor-de-rosa, as amigas dela. Ah, sério? Ah, que lindo! Há um movimento, e na transmissão da Eurosport, temos espectadores que já se vestem de rosa, enviaram umas fotos geniais com cães, depois com cães cois com de rosa, meninas, avós, é um movimento extraordinário, extraordinário. E depois descobri, Almeida, muito bom, porque é da história, tudo isso. Almeida é um nome, RFM, Rádio RFM, conhece bem? Sim, sim. 240 mil pessoas em Português chamam-se Almeida. 240 mil! Almeida é aquele nome que... Peraí, tu fizeste um levantamento de Almeidas? Claro, fiz. Maravilhoso. Claro. 240 mil Almeidas. Almeida significa em árabe. É árabe. Árabe, Mirjad, é que é o glorioso. Uau! Então temos o Rubem Guerreiro. Sim. E o João Glorioso. E o João Glorioso. Exatamente. Espetacular. Temos mesmo que os trazer e temos que vir de rosa. Fazemos isso. Combinado. Combinado. Olivier, vai dormir. Sim, só mais. Não, não, não. Ando embora. Eu queria vos dizer uma coisa que é assim, que é... Hoje eu sei que há muitas pessoas que ouvem o programa das três da manhã e queria dedicar este programa a uma pessoa que luta para o ciclismo desde há muito tempo, que chama-se Paulo Martins, é o comentador da Eurosport e é um rapaz que vocês não querem imaginar, porque uma coisa é o futebol. O futebol deu tantas medalhas, tantos títulos a Portugal, mas lá está, um comentador que vibra para o ciclismo. Só que quando tu vibra o ciclismo, desde pequenino, tu és comentador, tu não vês quase ninguém ganhar. Alguns, Rui Costa, campeão do mundo em 2013. Ah, ele deve estar louco. E este rapaz, eu dedico isto aos profissionais que trabalham nesta área e que é o caso do Paulo Martins, que é uma pessoa que vibra para isto e que hoje em dia vocês querem imaginar quando tu lutas para um desporto e tu vês o ciclismo português em grande e ele está super feliz, eu dedico esta crónica a ele. Olha, então beijinhos ao Paulo Martins. Beijinho e vai dormir a Olivia. Foi um périplo pela rádio esta madrugada. Ela está louco, ele vai sair à noite. Diz já só bom dia à dos fracos. Bom dia à dos fracos. E bom dia ao Paulo Martins também.